Baila Kim Caramba Baila Kim Vem com o bundão Vem com o bundão Na frente do paredão Vem com o bundão Vem com o bundão Na frente do paredão Vem com o bundão Na frente do paredão Que bota 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 Coma aí, coma aí, coma aí, coma aí, coma aí, coma aí Vai, vai Da frente do paredão Coma aí, coma aí, coma aí, coma aí, coma aí Da frente do paredão Vem com o bundão Da frente do paredão Da frente do paredão Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Da frente do paredão 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 Da frente do paredão